E essa é pra quem tem o cavalo show, papai! Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai Chega na vez com outro touro sai voando e vai se aproximando do primeiro cal Eu me deito na cela e meu cavalo sai, chamo na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta, eita cavalo show, papai! Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai! E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai! E o cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai! É show, papai! Semana volta! Oh, raquera velha! Olha aqui meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E o cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai É show, é show, papai É show, é show, papai